Música A Lenda das Duas Montanhas Este é o salão principal da Monster High Você vai passar bastante tempo aqui entre as aulas E aquele é o seu armário novo Ele até vem com um kit completo de boas-vindas E esta é uma sala de aula cheinha de monstrangos que estão doidinhos pra te conhecer Galera, tenham as boas-vindas pro nosso mais novo colega, o Gil Oi, Gil E aí? Oi As monstrinhas e eu resgatamos o Gil de uma ilha tropical com um vulcão em erupção Ai, eu queria tanto ter ido a essa ilha Cara, esse vulcão deve ser o máximo Ah, era uma ilha realmente monstrível Surfe de manhã, caminhadas na praia à tarde, areia por entre as membranas Mas com certeza Monster High também deve ser horripilante Mas vai ter saudade da sua ilha, não vai? É que eu tive momentos tão bons lá E eu detesto pensar que um vulcão pode acabar com um lugar assim tão legal Mas e se tivesse um jeito de salvar sua ilha? Ótima ideia, vamos salvar aquela ilha Eu tô louca pra ir pra lá E pra animar o Gil também, claro O satélite está mostrando que o vulcão ainda não entrou em erupção Mas resta pouco tempo pra salvar a ilha Oh, tem mais aqui Aqui diz que vocês estão completamente malucas e acham que eu vou deixar vocês irem de novo para aquela ilha Ah, por favor, não seja tão rígido, professor Drácula Vocês têm alguma ideia de como convencê-lo? Que tal congelarem o vulcão? Mas que ideia ridícula De onde vocês apareceram? A gente está na área sempre que ouve a palavra vulcão Espera aí Acreditem se quiserem, mas o Rafe pode ter tido uma boa ideia Nós podemos congelar o vulcão Com gelo E talvez exista um monstro com poderes congelantes andando por aí Não acredito que vou fazer isso Há rumores de que o abominável Homem das Neves teve uma filha Uma garota que tem poderes especiais com gelo Ah, perfeito O Esquadrão Monstro temos uma nova missão Salvar a Monstrinha da Neve e salvar a ilha E o meu fim de semana Não se preocupe, Gil O Esquadrão Monstro está no caso Homem das Neves é seu monstro Uhul Rafe, Gil, procurei por vocês a escola inteira Foi mal, Arya, que rolou um papo de vulcões Vocês prometeram que iam me ajudar com o vídeo da minha música nova Eu tenho 5 milhões de fãs desesperados para assisti-lo hoje à noite Eu ouvi parte do que você disse Mas aí depois eu comecei a pensar em vulcões Cara, isso me deu uma ideia horrível para o vídeo de rock mais irado do mundo É claro, vocês vão para uma missão e curtem uma bela praia Mas quando eu venho, congelo até a pontinha das minhas bandagens Alguém aí é boa em achar pistas na neve? Eu sou mais uma monstrinha da praia Bom, o mapálogo mandou a gente exatamente para o meio dessas duas montanhas enormes Aposto que nossa monstrinha da neve está em uma delas Franky, você e a Cleo procuram naquela montanha A Clodinha, a Laguna e eu vamos explorar essa daqui Esperem aí, nós somos apenas duas A gente devia ir para a montanha de gelo e vocês para a de neve Por mim, tudo bem Espera, eu mudei de ideia É melhor do outro jeito Tudo bem Espera Decide logo! Tá! Eu quero aquela ali O que é isso aí? Um vulcão Vai precisar disso E o que é que um vulcão tem a ver com o meu vídeo? Não quer que esse seja o vídeo de rock mais irado de todos? E não tem nada mais irado e rock and roll que um vulcão Sol na caixa! Ai, sabia que devia ter escolhido a outra montanha Precisamos nos concentrar em achar a monstra da neve O vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento Ai, o vulcão Deve ser tão quentinho Sabe o que me ajudaria a me concentrar? Um choque elétrico bem quentinho Você quer que eu te dê um choque elétrico? Frank, não em mim, né? Mas sim Pode dar um choque aqui pertinho Tudo bem Uma faísca Ai, sim Minhas mãos estão tão frias Se essa montanha é tão perigosa Imagina que as outras monstrinhas estão passando Todo mundo falando selfie Selfie! É isso aí Chegamos ao topo da montanha Mas nenhuma pista sobre a monstrinha da neve É estranho, não é mesmo? Que tal aquela pista ali? Parece uma ótima pista Quem estará aí? Ah, ela? Visitantes! Eu nunca recebo visitas Por favor, entrem Gostariam de um trono gelado? Um sorvete? Pizza congelada? A propósito, eu sou Abby Bominável Na verdade, Abby Viemos te convidar pra ir um lugar monstrível Chamado Monster High Mas antes... A gente meio que precisa de um favorzinho Precisamos dos seus poderes gelados Pra congelar um vulcão Que está prestes a destruir a ilha do nosso amigo Isso só pode ser piada Mas tudo bem Eu achei essa piada engraçada Ou não ser uma piada? Não Se precisam de poderes gelados Contem comigo Agora vamos fazer aquele vulcão Esfriar a cabeça Não acharam graça da minha piada? Bem-vinda ao esquadrão, Abby Vamos congelar este vulcão Oh, mas antes precisamos buscar as nossas amigas Naquela outra montanha Ter monstras naquela montanha? Ah, você fala como se isso fosse uma coisa ruim Ah, acho que a gente devia ter escolhido a outra montanha Acha o mesmo que é seguro? Ah, nós temos óculos de segurança Eu tenho que ser sincera Eu tinha imaginado uma coisa mais simples Como, ah, eu não sei Tipo, só cantar e dançar com as outras monstrinhas? É, bom Isso até que é legal Mas eu não ouvi a palavra vulcão nesse seu lance Beleza Vamos gravar esse vídeo Agora a coisa vai ferver Preparar Apontar E ação Ah, não Acho que a gente exagerou na lava falsa Acha mesmo? Estamos vivos Espera aí Cadê a Ari? 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 Ah, não A gente vulcanizou a Ari Ah Escavar de lava falsa é uma das melhores coisas de ser um fantasma Uhul Ah 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 O que quer que aconteça Não pise nesta rachadura Ah Ai, o que é isso, montanha? Eu não pisei na tua rachadura Ah 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 O que aconteceu? Ah Olha só Achei a monstrinha da neve Ah 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 Tempo a perder Vamos voltar pra ilha e parar aquele vulcão Espera aí Não tinha que ter um monstro na ilha pro matálogo nos teletransportar pra lá? Tudo bem Eu sei de um monstro e um fofinho que ainda está lá Ah 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 Amor Ah 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 Nossa, de repente me deu uma saudade da montanha de gelo. A Abby conseguiu. Querem saber? Eu acho que essa ocasião pede por uma festinha na praia. Isso é o que eu chamo de festa. É assim que fazemos as coisas na Monster High, seu Certa Monstrinhas. Quero um sorvete de nés que tenho de creme e de baunilha. Você decide. Obrigado por salvarem minha casa, Monstrinhas. E por me mostrarem a Monster High. E por salvarem o meu fim de semana. Ei, bom trabalho, pessoal. Eu ganhei um vídeo e uma festa com as Monstrinhas. E nós ganhamos o nosso vulcão. Macaco está aí! Esquadrão Monstro 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 Monstro